As últimas palavras do filho não saem mais da cabeça dessa mãe. Ele só falava, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, pai, pai, eu te amo. Wesley Maciel Araújo tinha 40 anos e no dia 4 de abril, deu entrada no PA de São Pedro, em Vitória, com os primeiros sintomas da Covid-19. Estou sendo demais, 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 demais. Aí começaram a botar o remédio no choro, ele ficou ali e no outro dia seguinte falaram que ia transferir ele para Nova Venécia. Segundo os médicos, o caso se agravou e era preciso transferi-lo para um hospital, mas não tinha vaga aqui na Grande Vitória. E ele foi levado para o Hospital São José, em Nova Venécia, no interior, local onde, segundo a família, não tinha estrutura para tratar pacientes de Covid-19. Só botaram no soro, que nem aquela máscara para ventilar não tinha, não fizeram tomografia do meu filho, não fizeram, não fizeram um exame adequado no meu filho. Aí minha filha falou assim, eu quero a tomografia dele agora. Aí foi fazer a tomografia, minuto antes dele morrer, estava com 90% tomado. E por que ele não foi entubado? Diz eles que não precisavam. A mãe também denuncia que o hospital pedia que a família comprasse vários remédios, porque lá não tinha. Nessa conversa por aplicativo de mensagens, a equipe de assistência social pede que a família compre uma medicação que o médico havia receitado. A senhora teve que comprar remédio? Comprar remédio. Por que comprar? Por que? Não tinha no hospital. O médico passava receita, o rapaz comprava, porque ele estava acompanhando o pai dele, ele também estava com Covid, só que estava branda. Então ele estava acompanhando o pai dele. Ele comprava e minha filha passava o dinheiro, o pique-pay para ele. O Wesley, filho dessa senhora, que acabou de dar esse relato emocionante, esse relato dramático, né, de uma mãe que perdeu o filho, era moradora aqui do bairro São José, em Vitória. De acordo com o painel Covid, até a tarde desta terça-feira, foram mais de 400 casos confirmados, 10 mortes e 386 pessoas recuperadas no bairro São José. O bairro fica na região da Grande São Pedro, onde foram gravados esses vídeos aí. Ó, aqui a gente está em São Pedro. São Pedro é um problema sério. Ninguém respeita, ninguém usa máscara, criança na rua o dia inteiro, infelizmente a gente tem isso aqui. Existem dois vírus circulando e a ignorância é um dos vírus que precisa ser extinto, precisa matar esse vírus. E depois é o Covid. Não dá para derrubar um sem antes derrubar o outro. Para Richardson, a situação atual é preocupante. Existe uma mistura de falta de consciência com falta de fiscalização. Ela não consegue chegar a todos os lugares. A gente buscou muito acobrar do poder público que estivesse mais próximo das pessoas daqui da região. As pessoas estão perdendo suas vidas justamente porque, por irresponsabilidade de outras pessoas. A secretária de saúde de Vitória insiste que todos têm que colaborar. Nós reforçamos a importância de que o município de Vitória esteja atento ao distanciamento necessário ao uso da máscara e a limpeza das mãos com sabão ou com álcool acerteta. Uma outra preocupação é sobre as pessoas com sintomas leves que continuam circulando e demoram a pedir ajuda médica. A atenção! Se você tiver um sintoma leve, um desconforto na garganta, espiros, esteja sem febre, você pode buscar a sua unidade de saúde mais próxima da sua moradia. Mas se você percebe que você tem uma fadiga, uma falta de ar ao tomar um banho ou ao se vestir, você se sente cansado de forma incomum, você deve procurar um pronto atendimento. De volta ao caso do Wesley, que morreu de Covid-19 aos 40 anos, a mãe faz um desabafo. Eu quero que uma mãe igual a mim não sinta o que eu estou sentindo, a lacuna que está no meu coração, de perder meu filho por falta de tratamento. Mandar meu filho para o interior, para morrer no interior, num lugar que não tem nada, não existe nada, não tem nada naquele hospital. Eu fui fazer a tomografia já na hora da morte, a minha filha carregou ele na cadeira de roda para fazer a tomografia. O que fizeram no interior com o meu filho foi covardia.